Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor Leonardo Higashi, eu sou endocrinologista e nutrólogo da clínica Higashi e hoje nós vamos conversar a respeito da vitamina D. Então vem comigo! A vitamina D, na verdade, tem nome de vitamina, mas é considerada um pré-hormônio, é um esteroide, onde é sintetizado através da radiação UVB, onde penetra na pele e estimula a produção. Da pré-vitamina D, que vai para o fígado, é estocado no fígado e tem que ser ativada pelas glândulas chamadas paratireoides, que produzem um hormônio chamado paratormônio para fazer as suas ações metabólicas e hormonais. Estudos apontam que de 3 a 5% de todo o seu código genético humano é modulado pela vitamina D. Daí tamanha a importância desse hormônio, com nome de vitamina, para o seu corpo. E quais são essas ações metabólicas que são fundamentais para a sua saúde da vitamina D? Então nós sabemos que a vitamina D é um hormônio fundamental para a absorção de cálcio, por exemplo, no intestino. Então é um dos hormônios que é importantíssimo para a saúde óssea e ajuda a controlar esse metabolismo ósseo. Tanto é que pesquisas mostram que deficiência de vitamina D leva à osteoporose. Nós também sabemos a importância da vitamina D no sistema cardiovascular e nas doenças endócrino-metabólicas, como por exemplo, diabetes, síndrome metabólica e obesidade. Também existe uma ação da vitamina D no músculo. Os estudos mostram que deficiência de vitamina D piora a força muscular e pode ser um fator de dificuldade de ganho de massa muscular. Também existe uma ação importantíssima na imunidade. Estudos apontam que deficiência de vitamina D pode predispor a doenças, por exemplo, autoimunes. Existem também estudos mostrando a vitamina D como um regulador natural de inibição de células tumorais. Parece ser um mecanismo fisiológico no seu corpo de tentar regular o crescimento de tumores. E como melhorar os nossos estoques naturalmente de vitamina D? A principal fonte de vitamina D é via exposição solar. A outra fonte possível é via alimentar. Uma dieta ocidental é muito pobre em vitamina D porque você vai encontrar mais vitamina D na gordura do peixe. E hoje nós estamos vivendo uma pandemia de deficiência de vitamina D. Porque as pessoas se expõem pouco ao sol. Principalmente quando se expõem, se expõem com protetor solar. O que impede a formação natural de vitamina D. E para você ter uma boa conversão de vitamina D através da exposição solar, o ideal é que você tome sol sem protetor, com boas áreas expostas, como por exemplo, como se você estivesse tomando sol na praia de sunga. E também ao mesmo tempo, você tem que tomar cuidado para não lesionar a sua pele, não sofrer queimaduras, não pode descamar, porque isso sim são lesões também pré-cancerígenas de pele. E devido a todos esses detalhes de dificuldade de formar uma boa quantidade de vitamina D de maneira natural, que nós estamos vivendo numa verdadeira pandemia de deficiência de vitamina D. E quais seriam então as pessoas que devem se preocupar mais com essa deficiência? Nós sabemos que tem uns grupos de riscos de deficiência de vitamina D. E quais são os grupos considerados de risco que necessariamente devem procurar saber se tem deficiência de vitamina D, porque são os mais prejudicados com a deficiência? São eles os obesos, as pessoas que têm síndrome metabólica e diabetes, osteoporose, idosos, mulheres que estão na menopausa e no climatério, pessoas que têm doenças autoimunes e deficiência de imunidade, não podemos esquecer das pessoas que têm câncer e também as crianças que estão em crescimento e desenvolvimento. Apesar de todos esses benefícios possíveis da vitamina D, eu recomendo que você saia tomando vitamina D sem uma avaliação prévia. somente através de uma avaliação profissional, fazendo exames, que você vai conseguir saber se você pode repor vitamina D e assim colher os melhores benefícios da sua suplementação. Eu agradeço, pessoal. Até a próxima e muito obrigado.